A grande missão de um treinador de futebol é saber lidar com talentos, administrar talentos, porque eu acho que o jogador de futebol, no fundo, ele é uma junção de características. E tem alguns jogadores que te oferecem mais, tem outros jogadores que te oferecem menos. E o treinador tem que sempre olhar para esses caras que te oferecem mais, ele tem que sempre ter uma visão especial para esses caras que, naturalmente, entregam mais a equipe. Se você pensar no time do Atlético, existem jogadores que entregam mais. O Abner, ele entrega bastante. O torcedor pode não gostar, mas que ele entrega bastante, ele entrega bastante. O Terence, entrega bastante. O Vitor Roque, ele entrega bastante. E qual o desafio do treinador com essas peças? É criar um cenário, é criar um contexto, uma palavrinha que a gente usou muito ao longo de 2022, talvez seja a palavra que a gente tenha mais usado ao longo de 2022, mas é criar um contexto onde esses caras, eles se sintam à vontade, onde esses jogadores se sintam com toda a capacidade do mundo de entregar tudo o que eles podem. Porque aí, naturalmente, o time vai se sentir beneficiado por isso. E eu acho que tem muito de um lado coletivo e tem muito de um lado individual. Porque é meio que uma conversa de ovo e a galinha, né? O que potencializa o quê? É o coletivo que potencializa o individual ou o individual que potencializa o coletivo? E eu acho que são os dois, assim. Eu acho que não tem um certo e não tem um errado. Eu acho que quando você tem um coletivo certo, e quando a gente fala em relação a talentos, quando você tem jogadores capazes de correr para os principais talentos brilharem, e a gente viu muito isso na Copa do Mundo, principalmente nas finalistas, né? A gente tinha duas seleções que eram basicamente feitas para Mbappé e Messi brilharem, você tende a usufruir desse processo. A Argentina tinha ali dez guerreiros para o Messi receber essa bola na melhor condição possível e fazer os gols. E eu acho que no Atlético, o Paulo Turre precisa potencializar isso. Eu acho que, por exemplo, o Terence. O Terence é um cara que ele precisa ser potencializado. O Terence, ele é um cara que ele, querendo ou não, ele precisa ter alguns privilégios. Que privilégios que são esses? O Terence é um cara que não precisa ter tanta recomposição defensiva. O Terence é um cara que não precisa voltar tanto. O Terence, ele é um cara que, a partir do momento que ele se coloca numa posição confortável para ele, ele tem que continuar ali. Porque o Terence ali, ele vai te entregar bastante. E durante 2022, talvez o Terence, ele tenha jogado de uma forma que não necessariamente ele se sentiu à vontade, mas potencializou ele. Eu acho que o time de 2022 do Atlético, em poucos momentos, principalmente a parte ofensiva, né? Ele jogou no modelo que potencializasse os jogadores. Ele jogou no modelo que deixasse os jogadores à vontade. Eu sempre vi um Atlético jogando de maneira desvantajosa para esses caras com mais capacidade técnica. É um Atlético que, o cara mais físico, que o cara de mais embate, que o cara mais de vigor mesmo, ele tem demais a brilhar. Porque, por exemplo, o Alex Santana. O Alex Santana, ele entra no time e se encaixa de maneira perfeita. Então, assim, posse de bola. 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 É algo que o Atlético precisa ter mais em 2023. Isso vai potencializar muito os principais talentos. O próprio Vitor Roque a gente viu na reta final. Um Vitor Roque que vivia um jejum. Um Vitor Roque que claramente se incomodava com esse jejum. Nos jogos que o Atlético teve mais bola, o Vitor Roque foi melhor. O Vitor Roque chegou mais ao gol adversário. O Vitor Roque ameaçou mais. O Vitor Roque fez gols. Então, o Paulo Turro, ele tem que observar isso e falar Putz, velho. Tendo a bola, sendo mais dono do jogo, potencializando mais esses caras, eu tô mais próximo da vitória. Eu tô mais próximo de marcar mais gols que o adversário. Porque, querendo ou não, é uma maneira até de se defender. O Atlético que não teve uma boa defesa ao longo da temporada. Um Atlético que realmente teve uma defesa muito frágil em vários momentos. Talvez precisasse só ficar um pouco mais com a bola pra que se protegesse e potencializasse os jogadores de frente. Muita gente me questionou em relação ao Canobio ao longo da temporada. O Canobio também foi um jogador que super me irritou. E eu acho que, querendo ou não, o Canobio tem responsabilidade sobre o jogador que ele foi e também sobre o jogador que ele não foi. E que se esperava muito que ele fosse. Mas, cara, se tu pega o contexto que o Canobio tava inserido no Penharol, o Penharol é dominante no Uruguai, cara. O Penharol talvez tenha ali o Nacional, talvez tenha um, dois, três times que surpreendam em algum momento o defenso, um plaza colônia da vida. Mas é o Penharol que vai ter a bola. É o Penharol que vai estar atacando a todo momento. Esse cara, ele sempre vai estar na condição de acertar mais. De ser um jogador melhor. Cês entendem? E o Paulo Turra, ele vai ter esse desafio. Por isso que eu gostei tanto da primeira entrevista do Paulo Turra. Que foi... A gente vai buscar ter o controle. E eu acho que através desse controle de jogo, eu acho que através dessa... É... Iniciativa de propor o jogo. E o Atlético tem jogadores pra isso. Como também tem jogadores pro jogo mais vertical. Também tem jogadores pro jogo mais direto. Mas tem jogadores pra isso. Não é à toa que tem um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro, com o Fernandinho e com o Teranjo. Mas... O Atlético, ele tá mais próximo das vitórias. O Atlético tá mais próximo dos êxitos. O Atlético, ele tem que sempre estar próximo das vitórias. Porque a cobrança em relação aos resultados do Atlético, elas sempre vão ser muito altas. O Atlético, ele tá batendo recorde atrás de recorde. O Atlético tá fazendo história atrás de história. Então, qualquer coisa diferente disso, já não é suficiente, mas... Qualquer coisa diferente disso, é pouco, é ínfimo, sabe? Então, por isso que eu acho que o Paulo Turra, ele vai ter que cuidar muito bem desses talentos. E, assim, é um Atlético talentoso. É um Atlético de Kelvin, é um Atlético de Abner, é um Atlético de um Fernandinho, é um Atlético de um Teranjo, é um Atlético de um Coelho, de um Vitinho, de um Vitor Roque, de um Canobi, de um Romulo. É um Atlético que tem muita gente ali. E tem gente pra correr por esses caras. Tem um Pablo, que é um cara muito dedicado, um cara que compensa muito a falta técnica na capacidade física. O Alex Santana, o Eric, o Thiago Heleno, o Pedro Henrique, sabe? São jogadores que vão precisar se desdobrar pra outros jogadores aparecerem. Por isso que você não pode ter um elenco vaidoso. Por isso que você tem que ter um elenco que pense no clube. Por isso que você tem que ter um elenco que pense no próprio Atlético. Qualquer coisa diferente disso, de certa forma vai sobrecarregar, vai deixar o contexto ali complicado, sabe? Vai deixar o contexto ali difícil de você ter esses talentos se sobressaindo. E também difícil desses caras também não ficarem sobrecarregados. A gente quer ver todo mundo brilhando da melhor maneira possível. O Palmeiras, que talvez seja o time de maior sucesso nas últimas temporadas do futebol brasileiro, ele tem muito bem definido ali os caras que correm e os caras que brilham. Em alguns momentos, os caras que brilham, eles viram até esses caras que correm e vice-versa. Mas, por exemplo, o Marcos Rocha precisa virar quase um terceiro zagueiro pro Dudu brilhar. Se você quiser ir pro Flamengo, um dos grandes destaques da temporada, e talvez uma das peças mais fundamentais, foi o João Gomes. Mas, o Dorival, ele conseguiu montar um contexto ali pra que o talento brilhasse. Tinha João Gomes, tinha Thiago Maia, tinha o Felipe Luiz ficando mais, tinha o Rodinei, que é muito bom fisicamente. Aí aparecia a Derrascaíta, aí aparecia a Vertão Ribeiro, aí aparecia Pedro, aí aparecia Gabriel. No Palmeiras, é a mesma coisa. Você tem um Danilo, você tem o Zé Rafael, você tem o Marcos Rocha, você tem um pequenez correndo pra um Dudu brilhar, pra um Scarpa brilhar, pra um Veiga brilhar, pra um Rony brilhar. E eu acho que essa administração não precisa ser melhor feita. Eu acho que em 2022, a gente correu muito, e pouca gente brilhou. Talvez o Terence tenha brilhado mais, e o Vitor Rocha, em momentos específicos. Eu acho que esse grupo, ele precisa ser melhor separado. E isso vai acontecer através de quê? Isso vai acontecer através da bola. Será que o Paulo Turra vai ter capacidade de perceber isso? Espero que sim.